Oi meus amores, vamos para mais um vídeo aqui no provador da Rennes. Selecionei peças da coleção nova, que como sempre está incrível. Vocês têm desconto para utilizar no site com o cupom JOSE, válido pelo link aqui na descrição. É 5% off sem valor mínimo, então já aproveita, curtam, se inscrevam se for nova por aqui para acompanhar as novidades. Me sigam lá pelo Instagram, porque lá eu posto tudo em tempo real, então vocês vão acompanhar todos os dias. Bora lá conferir? Eu já vou começar mostrando para vocês esse vestido que eu já amei de cara, assim que eu vi aqui na loja. Ele é todo em PU, tem alças mais largas. Eu sempre recebo mensagens de meninas que não conseguem usar sutiã tomara que caia, então isso aqui você vai poder usar o sutiã normal com sua alça tranquilamente. Até porque fica mais confortável, né gente? Ele tem o decote quadrado. Vem com essas costuras aqui na frente, ó, que já alonga, deixa o corpo mais bonito. O comprimento ficou ok. Esse que eu peguei é o tamanho M, porque esse tipo de tecido não pode ficar muito justo, né? Ele vai ficar marcando, né? E também vai ficar muito curto. A partir das costas, ó, ele vestiu assim, vem com zíper invisível e um botão ali atrás, ó. Não está curto de jeito nenhum, ficou ok. E até já combinou com essa bota e a meia calça que eu tô usando pro vídeo de hoje, ó. Ficou lindo, você pode usar com essa proposta, pode colocar um blazer por cima, se esfriar, ou uma jaqueta. Até selecionei um blazer pra mostrar pra vocês como fica. Esse que eu peguei, ele é o tamanho M, Blue Steel, tá custando R$179,90. Olha essa luz que maravilhosa, gente. Vou filmar aqui enquanto não chega ninguém. Coloquei uma opção pra vocês usarem com blazer, pode ser rosa, né? Como eu amo rosa, eu já trouxe aqui pra vocês. Ele é novidade aqui na Rene, mas você pode colocar aí a sua cor favorita. Olha só como ficou elegante, você já vai ficar aquecido. Ele tem o tecido acetinado, vem com esses botões forrados aqui na frente e também na parte dos punhos. Você pode puxar, né, as mangas se quiser. Ele tem essa lapela bem bonita, ó, que já acomodou aqui perfeitamente no corpo. A parte das costas, como ele veste, ficou assim. É mais alongado. Inclusive, esse aqui, ele parece bastante com o que eu tenho, que é da Rene. Porém, só muda alguns detalhes, que é os botões e também o tecido. Que esse aqui é acetinado e o meu não é. Eu peguei o tamanho P, ele é da Blue Steel, tá custando R$259,90. E aqui está a parte dentro, ó, ele é forrado. Vocês sempre me perguntam, então eu gosto de mostrar os detalhes. Ele aberto ficou assim. Você fechando o primeiro botão é ótimo, porque já dá aquela cinturada valorizando o look. Outro look que está incrível é este aqui, que eu selecionei pra vocês. É da coleção nova da Rene. Esse corset, ele tá fazendo muito sucesso nesse tom de roxo. Tem a calça que faz conjunto com ele, mas eu não encontrei aqui na loja pra mostrar pra vocês. Então, eu coloquei com outra, que também ficou linda. Ele tem esse decote, ó, que já valoriza a região do busto. Vem com esses detalhes aqui na frente. Ele é mais estruturado, ó. Isso aqui tem como se fosse aquele ferrinho de sutiã. Tanto aqui, na parte da lateral, quanto no meio. E na parte de baixo, eu compus com a calça em PU, cintura alta. Ela tem esse botão de pressão. Tem essas costuras. É no modelo Flair. Como vocês podem ver, ela vai mais ajustada. E abre lá na parte de baixo. Olha só como ficou lindo até com a bota que eu estou usando hoje. Peguei o tamanho 40, ela ficou sobrando aqui um dedinho na cintura. Porém, como vocês podem ver no quadril, ela ficou ok. Então, se eu fosse pegar o tamanho 38, não ia dar certo. A parte de trás, vocês poderem ver. O top tem o zíper nas costas. E a calça vem com o bolso falso, ó, na parte de trás. Ficou linda. Achei que vestiu super bem. Aqui, se você quiser, dá pra colocar um blazer que a Renée tem. Que é da mesma cor desse top. Já vai combinar. Ou pode ser também um blazer preto. Vai combinar também com a calça. Vai ficar harmônico o look. Esse que eu peguei é o tamanho M. Tá custando R$119,90. É da Blue Steel. A calça também é da Blue Steel. Tá custando R$239,90. Peguei o tamanho 40. Agora, um look total jeans que está super em alta. O jeans nunca sai de moda, né, gente? Mas agora, ele está com tudo. Trago aqui pra vocês. Essa blusa, tomara que caia. Tem esse zíper na frente. E vem com essas lapelas. Não é bolso. É só enfeite mesmo, sabe? Pra dar um detalhe à peça, né? E trazer essa informação de moda. Ela vem com leve desfiado aqui na parte de baixo. Eu compus com uma calça no modelo Wide Leg. Ela vem aqui como se fosse um PU no tecido, ó. Como vocês podem ver, tem essa diferença. Tanto aqui do bolso, quanto na lateral. A cintura é alta. É nesse tom de preto mais claro do que a parte de cima. E aqui eu quis montar como se fosse um conjunto, né? Pra vocês. Ficou linda com a bota, ó. Mas você pode usar com uma sandália de duas tiras. Sempre com um salto. Ela não é tão comprida. Porque essa bota que eu tô usando hoje, ela tem o salto baixo e não ficou arrastando a calça no chão. Achei isso ótimo. A partir das costas, ó. Pra vocês poderem ver como veste. A calça, ela tem o bolso lá embaixo. E a blusa tem o lastex nas costas. Que acomoda melhor, né? A peça no corpo. Fica mais confortável. Eu peguei o tamanho M. A blusa é da Blue Steel. Tá custando R$139,90. A calça, tamanho 40. Ela é da Blue Steel também. Tá custando R$199,90. Mais uma proposta de look total jeans que vocês me pedem bastante. Olha só como ficou lindo. Já quero levar pra casa esse look inteiro. A parte de cima é essa jaqueta cropped. Eu peguei um tamanho a mais já pra deixar essa proposta mais solta no corpo. Bem despojada. Vem com esses bolsos maiores aqui na frente. Tem botão de pressão. Vem com zíper. E também botão na parte de dentro, ó. Pra você fechar. Eu deixei mais aberto pra alongar, né? Essa parte aqui do corpo. Que mostra mais. Você pode usar ela totalmente aberta se quiser. Puxei as mangas. Que eu gosto de dar esse efeito no look. Deixando a proposta mais estilosa. Na parte de baixo eu compus com essa calça. Lindíssima. Que é da Blue Steel. Tem a cintura alta. Ela é no modelo Wide Leg. A lavagem tá igualzinha. Então você pode usar aqui como se fosse um conjunto tranquilamente. Que ninguém vai dizer que não é. Tô até desconfiada que seja, né? Porque tá muito igual. Ela vem com esse destroide aqui na perna. Ou na parte do joelho. Na lateral. E também lá na barra. Ela é bem despojada mesmo. A parte das costas, ó. Vestiu assim. Ela vem com o bolso. Tem esses detalhes de costura, né? Na parte do bolso. Olha só como ficou lindo. Desfiado lá na barra. E as costas da jaqueta. Essa jaqueta ela é da Blue Steel. Peguei o tamanho M. Tá sem preço. Mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês. A calça tamanho 38. Tá custando R$179,90. E é da Blue Steel também. E pra finalizar. Esse vestido super romântico. Que eu encontrei aqui na Rine. Ele tem mangas bufantes. É um túlio, ó. Tem essa transparência na peça. O decote ficou bem bonito. Ele estica. Peguei o meu tamanho. Deu super certo. Ele vem com essa camada de babado. Que já traz essa proposta mais elegante. Eu continuo com a bota. E ficou lindo aqui na composição. Se tiver mais frio. Você pode colocar uma jaqueta em PU aqui. E olha só a parte das costas. Ó. Como ele vestiu. Teve um ótimo caimento. Achei que ele ficou lindo, gente. No corpo. É uma peça leve. E super confortável. Esse aqui que eu peguei. Ele é da Collection. O tamanho é o P. E tá custando R$239,90. E essas foram as peças que eu selecionei pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui qual foi o look preferido. Aquele que vai ser a sua próxima aquisição. Curtam. E se inscrevam mais uma vez. Eu peço. Porque você vai poder acompanhar as novidades. Que eu posto aqui toda semana. E vem me seguir lá pelo Instagram. Pra gente ficar mais pertinho. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.